Eu fiz uma brincadeira com a inteligência artificial, inspirada em você, pedindo para ela criar uns versos, no estilo Odair José. Olha o que que saiu. Às vezes um encontro, um café é um beijo, mas também desencontro os vazios no peito. E assim segue o jogo, corações em rotação, em busca de algo que escape a solidão. Essa parceria aqui, está boa a processa daqui? Está ótima. Dá para dar uma melhorada. Mas a inteligência é isso, Marcelo. É isso, né? Você dá a partitura para ela, ela sai tocando. Ela te dá um primeiro caminho. Olha, isso aí eu não quero. Você tem que ir dizendo para ela o que você quer. Claro. É como se fosse uma pessoa. Eu vou para o estúdio com um músico, aí chegou lá o baixista, toca assim. Eu vou, não, bicho, assim eu não quero. Eu queria que fosse mais swingado, fosse mais assim. Com a inteligência é a mesma coisa. É o seguinte, o Paul McCartney, eu soube que o Paul McCartney, que é um cara que tem que ser respeitado como profissional da música, pelo tudo que ele fez e conquistou. Lógico. Ele disse há pouco tempo atrás que o futuro da música está na inteligência artificial. Tem gente querendo fazer perguntas no C aqui, ó. Rafa Barcelos, como você enxerga as plataformas digitais de música? O que você acha que deveria ser feito para valorizar os artistas nessa nova realidade? Olha, eu não entendo muito de plataforma, mas o pouco que eu entendo, eu acho que ela foi para um lado que é muito perigoso e errado. Por exemplo, hoje eu tenho informações de que às vezes, nas plataformas digitais, nos cliques, nos likes, o cara está estourado, a música mais tocada da plataforma tal, e na verdade não é, é porque comprou não sei quantos robôs, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, quer dizer, é... Mas a plataforma, de qualquer forma, respondendo o que ele perguntou, assim, paga muito mal. 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 O Ivan Liss teve aqui e falou que é muito pouco mesmo. Não, paga muito mal, é ridículo. É. Aliás, o direito autoral sempre foi ridículo, mas agora ficou pior. Pior do que era. Era. Você já escutou falar que lá no passado, a gente dizia assim, ah, o direito autoral no Brasil, o composto, eu, por exemplo, eu tenho, acho eu, umas 50 músicas no universo de 400, muito conhecidas. Total sucesso. É. Qualquer uma, se fosse uma só lá fora, lá no passado, eu estava sossegado a vida inteira. Opa. E com 50 aqui, eu ainda fico assim, ó, será que vai dar certo? Agora, nesse sistema de plataforma, o direito autoral acabou. Acabou. Concordo com o Ivan. Essas plataformas, no mundo inteiro, alguns devem estar se beneficiando disso, principalmente quem criou as plataformas, porque o compositor não é. Você toca em temas. É, me dou mal, às vezes, porque você paga um preço, às vezes, por essas coisas, né? Mas você, pelo jeito... Mas é o que eu faço, cara. É do jeito que você é, cara. Eu me lembro, na época que nós tínhamos a censura de música, né? Eu tive muitas dificuldades. Um dos caras mais censurados do Brasil. Infelizmente, né? É. Hoje, as pessoas falam como se fosse uma coisa... Ah, o cara foi censurado, que legal, né? Legal coisa nenhuma. Nada. Porque, na época, era um problema. Sim. Então, aí, ó, eu cheguei a hora, toda música, todo disco vai gravar o outro aí, tem que mandar as letras pra cá. Não pode. A gravadora ficava naquele sobressalto. O que esse cara vai fazer? Eu chegava com as minhas letras, os caras, não, isso não vai passar, isso não vai não sei o quê. Mas eu só chegava com as letras daquele jeito. Se vai passar ou não, Marcelo. É outra questão. E outra, a censura, é legal falar isso também, é burra demais. Uma das músicas suas que eles implicaram, eu vou tirar você desse lugar. A música que foi gravada no primeiro trimestre de 72, saiu, né? 52 anos atrás. Aí, a música estourou. Foi um sucesso muito grande. Já veio um sucesso. Que fala justamente do amor por uma prostituta. Um mau sucesso do ano. E você veja, quando eu fui gravar na gravadora, os caras diziam, ah, pode gravar isso não, quem vai comprar isso? O cara, como é que você vai declarar? Eu falei, não, cara, deixa gravar. Eu falei, não, cara, deixa gravar. Eu fiz uma visita à editora Euterpe, suficiente magione. Ele me entrega uma carta. As coisas antigamente eram assim, né? Tudo muito manual, muito ali. Uma notificação ali, física. Notificação para comparecer num departamento ali no Rio de Janeiro, no centro do Rio, ali perto da Praça Cruz Vermelha, por ali, que os caras queriam falar comigo. Ele percebeu que eu não liguei muito para aquilo, que eu estava a mil por hora viajando o Brasil inteiro com a música estourada. Ele falou, ó, tem que ir lá. Eu fui. Aí, cheguei lá, o cara virou e disse, pois então, o senhor fez uma música, eu vou tirar você desse lugar? Eu falei, sim. Então, é por isso que o senhor está aqui, porque nós queremos dizer para o senhor que essa palavra, essa frase, eu vou tirar você desse lugar, não é de bom tom para o momento. Então, o senhor presta mais atenção nas coisas que o senhor foi escrever, porque essa nós não observamos, o senhor não passou pelo crivo do nosso departamento, e a gente queria te orientar, orientar o senhor, o senhor é jovem, o professor. Eu falei, não, mas eu entendi o que ele estava falando. Ele estava se referindo ao governo. O governo, que era uma ditadura, é bom falar, né? É ditadura. Eu vou tirar você aí desse poder. Eu falei, não, mas não é nada disso, não. Eu falei, não, e aí eu estou contando a história de um cara que se apaixona por uma moça que vende sexo, uma prostituta, uma coisa assim. Ele se apaixona, o cara pior ainda, o cara ficou horrorizado. Então, é isso, é pior ainda. Isso é muito feio. Olha o que o senhor está falando. E a partir de agora, todo disco do senhor terá que ser mandado a zeta para cá, porque o senhor é perigoso. Que coisa. Você vê, né? O que é?